Bom, mais um vídeo no canal, o pior canal de Virtual Droid do Youtube E a skin do vídeo de hoje, eu trago a skin do Vonk para o Virtual Droid 2 Então, se você goste do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal se você é novo E bora pro vídeo, bora pra skin, ha 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 Bom, vai ser aquele mesmo esquema, tá ligado? Eu tô trazendo a skin do Vonk de novo, já trouxe o canal, trazendo de novo Pra as pessoas que não acharam a skin ainda, tá ligado? Então as pessoas que não acharam, as pessoas que tão procurando, vai achar o vídeo Eu não sei se ainda a skin, desculpa, se a skin não tiver funcionando ou não, é culpa minha Ou o criador desativou a skin, ou ela tá bugada no jogo Mas eu vou deixar o link aí pra vocês, tá bom? É porque não tem como eu ver se ela tá funcionando ou não Não, com certeza ia ver Então, aqui está a skin do Vonk, olha só, ela é bem top Ela meio que tem uma arma na mão ali, ó Parece um terno isso aqui, todo branco Porque o Vonk tem uma gravata ali, tá ligado? O cabelinho dele todo azul e pá Ele tem uma pistola lá na mão Ele tem uma, tipo uma mochila aqui, que eu não sei o que é isso Tá ligado? Mas isso não é um terno não, é só uma gravata aleatória, né? E tem a calça dele preta, tá ligado? Mano, eu acho o cabelo dessa skin muito top Essa skin do Vonk aqui, olha o cabelo dela, velho, na moral E tem um bagulho de identidade aqui dele também Então, a skin muito top Deixa eu gravar aqui, peraí, fala nada não É, galera, saudade dessa série do canal É o que eu fazia Depois que meu celular ficou ruim Não deu mais pra gravar a turma do Kleberiano no Virtual Droid, velho Era muito top gravar com meus amigos Me divertia muito, velho Mas que edição da... Bom, há um dia atrás eu postei esse vídeo aqui A skin da rapariga boss para o Virtual Droid 2 Ele já tá com quase 400 views Nesse vídeo aqui, nos comentários Eu achei uma coisa muito engraçada Que uns inscritos aí Esse comentário aqui doeu Isso sim é uma... Parariga de respeito Eu não sei se ele escreveu de sacanagem E algo do tipo Acho que foi de sacanagem Porque, ó, é duas contas chamado eu Eu não sei se a mesma pessoa Tá ligado? Que é meio doida essa pessoa E ela mesma com duas contas Ficou conversando consigo mesma, ó Machita Aí, KK Bunny Agora é sério Porque... Acho que tudo errado aqui Você não dorme Pô, RRA Eu tenho aula online Pô KK Ué Aí o outro respondeu Eu também, mano Aí o outro de novo Então, por que... Pô Um dormi E outro... Não, cara Hoje é o meu dia, velho E agora é meia-noite Mas não quero dormir, não, velho Aí o mesmo, cara É dois Do mesmo nome Os dois, ó Pô Eu tomei café com pão Hoje de noite Que aleatório Essa conversa dos dois, velho Então eu mostrei aqui no vídeo Porque eu achei muito engraçada Essa conversa Mano, foram 15 respostas, cara Meu vídeo ficou com muito comentário Eu fui ver o que era Apareceu essa conversa doidona aqui, ó Pô, café com pão É nem... Nem se Deus botar a mão na tua cabeça E falar Dormirás agora Você não dormirás nem ferrando Eu não entendi muita coisa não, viu É que é engraçado É o outro rio É engraçado e triste Ao mesmo tempo Né? Ao mesmo tempo Triste Vai e ficou Se a gente não tiver acordado Oito da manhã Será que é a mesma pessoa Ou é... Ou é irmão Sei lá, velho É impossível A gente acordar essa hora Eu sei, velho Já to me preparando Pra amanhã F Aí ele botou Arroba eu Que arroba o outro Só E aqui termina a conversa Nossa, que conversa maravilhosa Conversa brilhante Outra coisa, galera Que eu também descobri É que eu gravando o vídeo Eu não posso gritar muito No meu fone Que se eu falar muito alto O fone começa a dar uns chiados Começa a bugar Então esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado O link da skin do Vong Tá aí na descrição Muito obrigado Se você assistiu até aqui Tá passando os últimos vídeos Aí na tela agora Clica aí no último vídeo Tá bem bosta Isso aí mesmo O canal mais bosta Desse jogo do YouTube Tá ligado É bosta Mas é um canal de respeito Entendeu Então clica aí No último vídeo Que tá topzão Fechou Tô esperando você clicar Clicou Então muito obrigado Até o próximo vídeo Fui Tchau Eu enrolo assim Pra você clicar Você não Eu enrolo assim Eu enrolo assim